Tudo! Tudo! Os pais vocês estavam ótimos confrontos! Até porquê? A sério? Eu acabei de ficar emocionada! Eu virava a cadeira! Eu virava a cadeira! Tens de sugerir um The Voice Portugal com pessoas conhecidas! Pronto! No livro eu não canto nada! Como diz o meu pai, olá pai, ele deve estar a ver! Eu tenho boa voz para escrever à máquina! É uma voz... Olha, e eu tenho boa voz para lavar a roupa! Pois! É ótimo! Mas eu tenho que levar lá para cantares em casa! Não importa! Como? Como é que vai ser a tua? Porque tu realmente, tu vais estar nos interstícios! Ela é que vai ser ali o suminho todo! Tu vais ser a chamada quadrilheira! Completamente! É tudo tão feliz! Vamos começar! The Voice! Espera, espera! Só para as pessoas perceberem! The Voice, desculpa! É porque nós já terminamos há pouco tempo! Nós estamos aqui entusiasmados! E de vez em quando eu estou a olho e tal! Não, mas é! Portanto, vai ser apresentado pela Catarina Furtado e pelo Vasco Almarim, não é verdade? Mariana Monteiro e Pedro Fernandes! E eles vão ser o quê? Vão estar na sala vermelha, que ainda não sabemos se vai ser vermelha, se não vai ser! Mas pronto! É uma sala, não é? Uma sala que é uma sala quase que multimédia, que vamos estar sempre ligados ao público! E entra também a repórter V, que está sempre a conversar com eles! E vamos supor, uma pessoa está a assistir o programa em casa e diz, olha, quer saber de concorrente X, vai-me descobrir o que ele está a fazer! E lá vai a repórter V! Se achar por bem, sai! Lá vai a repórter V! Vê, vê! A repórter V que vê! E fala! Sim! Vai falar muito! E tu és uma espécie também de confidente dos concorrentes! Eu espero que sim! Eu espero que conseguir criar esse laço de amizade com eles e que eles confiem em mim! Mas confesso que estou com um bocadinho de medo! De quê? Porque eu acho que depois vou sofrer imenso! Isso vai! Isso vai! De certeza! Quando eles começarem a dizer que foram abandonados por a mãe ou o pai! Oh meu Deus! Nada disso! Estou a brincar! Mas por exemplo, eu sempre fui fã do programa! E dava por mim muitas vezes! A carregar em botões que não existem no meu sofá lá em casa! Imaginem agora! Eu percebo-te perfeitamente! Perfeitamente! Eu percebo-te perfeitamente! Eu sou eu senhor! Eu estava lá em casa e dizia! Vira Silao! Vira que esta é para ti! Ou então! Cristina vai! Vira! 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 Vira à esquerda! Porque eu tenho aqueles jogos automáticos! Mas eu devo dizer que é a única pessoa então no mundo que nunca viu o programa! A sério? Mas estou com muita curiosidade em ver! Vais ver agora português! Mas diz-me lá! Essa tua ligação aos telespectadores vai ser o quê? Via Facebook? Via Instagram? Facebook! Instagram! Twitter! Apareces no programa obviamente! Claro! Sim! Também nas galas! Mas eu acho que vou ser um bocadinho quase que uma Gossip Girl! Aquela que vai andar pelos esconderijos todos! Sim! Vai ser uma espécie de drone! Espia! Desculpa! Mas olha que eu não falo estrangeiro! Não sei o que é que ela vai ser então! É espia! Ah espia! É aquela fofoqueira mas que anda sempre... Ou seja, a câmera não vai chegar a todo lado não é? Porque as coisas acabam não é? Sim! Mas tu persegues de alguma maneira... Lá vai a Repórter V! Agora assim de forma um bocadinho mais séria! Há uma proposta que eu acho muito interessante! Que não acontece nos outros formatos! A nova aplicação! Que é a Repórter V! Para além da nova aplicação! A Repórter V vai também saber um pouco da vida dos mentores! Sim! Que isso é uma parte interessante! Também! O que é que eles fazem para extra programa! Mas isso também já acontece um pouco lá fora! Deixa-me dizer! Rui Reininho! Olha eu! Ai Rui Reininho! Não! Foi aqui! É que eu tenho um teclado no joelho! É um teclado! É uma espécie de teclado! Olha eu! Rui Reininho! Rui Reininho! Nós temos Miquel Carreira e Anselmo Ralf! Que esteve aqui connosco! E pôs o estúdio inteiro a dançar! Portanto espero que também ponha! As pessoas estão super animadas com os mentores! Sim! E é uma oferta muito diferente! Nós volámos oficialmente hoje os mentores! Para todos os gostos! Claro! Olha o Reininho é o Reininho! Eu sou fã dos quadros! Confesso! Eu sou fã dos quadros! A Marisa Lis! Tem aquela... Aquela voz! Não é que é uma coisa! O Miquel Carreira também tem muitas histórias à volta dele! Não é? Eu acho que as fãs te vão! Não! Cuidado! 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 Não te chegas muito ao Miquel Carreira! Senão as festas vão cá o meti! E o Anselmo Ralf! É o Anselmo Ralf! Tu tens que perguntar ao Anselmo Ralf! Como é que foi a festa onde ele esteve com o Cristiano Ronaldo? Fica já aqui uma cunha! Contamos o que eu não sei dizer! Porter V! Escuta! Vamos mesmo à fofoca! O Anselmo Ralf esteve em Madrid! Porque o Cristiano Ronaldo fez 29 anos! Não foi? Deve ter sido! 29 anos! E o Anselmo Ralf! Veio cá ao programa! Até chegou um bocadinho atrasado! Porque veio no merdião! Estou a falar a sério! Estamos! E então! Foi o... Foi o... Como é que ele se chama? O Cristiano Ronaldo o convidou... Opa! Puxem o coelho do Instagram! O que é? Eu tenho que estar na festa! Errou! Espera! E o Cristiano Ronaldo convidou para ele ir lá à festa! Podia ter convidado quem quisesse! E ele esteve lá! E eu perguntei! Mas como é que foi a festa? O Anselmo disse lá! E ele disse! Não! Eu não posso dizer! Portanto ele deve ter assinado um termo de responsabilidade de que se dissesse que tinha passado na festa andava ao resto da vida a pagar ao Cristiano Ronaldo! E então! Eu perguntei até! Como é que as pessoas estavam? Estavam em camadas? Estavam em... Como é que... Não! Mas... É... É curioso! É curioso! A tua missão! Dada por mim! Um espectador! É de saber! Como é que foi a festa em casa do Cristiano Ronaldo! A Sam Ralph pode dizer! É isto! Mas é ou não é este tipo de coisa? Já vi! Não é! É! Estar guardada! Então! Mas é o que diz aqui! Eu não sou assim! Estou fofocada! É fofocar! Mas calma! Ah! Eu pensava que era este tipo de coisas! É fofocar com o limite! Não é! A repórter vai falar do programa! Ah bem! Dos concorrentes! Dos mentores! Dos apresentadores! Por exemplo! Imagina que a Cláudia gosta de um concorrente! E... Ai 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 ai! Olha que eu sou uma mulher casada! Tu não me arranjas problemas! Não! Fofa! Não é fofa! Não é isso! Gostas que aprecias! Ah! Aprecio! Quero carregar o botão! Tu também vais, por exemplo... Imagina! Ou eu! Gosto de uma pessoa qualquer! Também há esse espírito! Vens falar connosco! Sabes o que achamos! Mas o que é que gostas daquilo? Eu aposto em tal pessoa! É engraçado! Porque nós fomos ontem pela primeira vez para a rua! Falar com as pessoas! E saber o que é que elas acham do The Voice! E é unerimo! Todas as pessoas estão super, super curiosas! Com as vozes que vão aparecer! Sim! Já estão escolhidas? Já começaram a haver alguns castings! Mas ainda não estão escolhidas de todo! E são muitos concorrentes! E eu ontem acompanhei alguns ensaios de banda! E estás impressionada? Eu estou! Eu estou! Porque a banda está a ensaiar de certeza que vão ser atuações maravilhosas! E eu acho que existem aquelas pessoas que nós imaginamos pela voz! Sim! Nunca vos aconteceu de falar há muito tempo ao telefone? Exato! Ou falar há muito tempo ao telefone com uma pessoa e não conhecerem uma chinada! Eu este ano faço 30 anos de rádio! Eu não dava pra mentora! 30 anos de rádio! Tu nem te passa para a cabeça as pessoas que achavam que quando falavam comigo e que não me conheciam, que eu era magro e que tinha olhos verdes e não sei o quê! E não imaginas também! E não imaginas também! As histórias que há na rádio de pessoas que acham aquela coisa da voz e isso vai-se ver! E é o Quasimodo! Corre! O do Nota! É! Há coisas... Laurita! Muita sorte para essa tua estreia como repórter vez! Esperamos que corra tudo muito, muito bem! Nós vamos estar em casa prontinhos a ajudar a carregar no botão! Ah, e não te esqueças! Perguntas ao Anselmo Ralf como é que foi a festa! Eu depois venho cá e conto! Então tá bem! Não, mas tens de contar porque ele tem que dizer como é que é! Agora! Vou deixá-los a fofocar!